Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu tenho um recado de Deus para compartilhar com vocês, que está em Lucas, capítulo 7, verso do 11 até o 15. Em seguida, subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam ter com ele, com seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro de um filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando-se, tocou no esquife e parando os que conduziu, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus estava indo para aquela região da cidade de Naim, muito distante de Jerusalém. E quando ele está entrando com uma multidão naquele vilarejo, uma multidão sai daquele local, levando o filho único de uma viúva para o enterro. E Jesus, ele para aquela caminhada e vai ao encontro daquela mulher. É a primeira palavra que Jesus fala para aquela mulher, não chores. E Jesus depois se dirige aonde estava aquele jovem morto. E Jesus dá uma ordem, jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia fala que Jesus restituiu aquele que estava morto com vida. Mas nós aprendemos algumas lições maravilhosas aqui, que nós podemos aplicar para nossas vidas. Primeira verdade que eu vejo aqui, que Jesus se compadece das nossas necessidades. Jesus está vendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, e ele se compadece. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus, ele tem o livramento para você. Ele tem o socorro que você precisa. Talvez o socorro para o teu casamento, para o teu emocional, sentimental, espiritual. Mas que você não aceite o plano que é do diabo, que é enterrar os teus sonhos, enterrar aquilo que é precioso na sua vida. Jesus tem a solução para os teus problemas. Jesus, ele tem a direção. Ele tem o milagre que você precisa. O diabo quer enterrar, ele quer sepultar aquilo que é mais precioso, que Deus te deu. Teus filhos, o teu trabalho, teus negócios. Mas eu te desafio, clame ao Senhor. Suplique o socorro que vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então nós vemos aqui a multidão alegre e feliz. Mas Jesus parou aquela multidão. E Jesus, ele vai ao encontro de uma pessoa que estava em sofrimento, perder o seu marido. Agora perder o seu filho, que era o sustento da sua casa. Porque naquele tempo a mulher não podia trabalhar. E aquela mulher estava fadada à morte. E ela não tinha mais motivo mais de viver. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele chegou na hora certa. Eu quero dizer pra você que o socorro do Senhor virá. O Senhor, ele está vendo as tuas necessidades. E você entregue hoje a tua luta. Entregue hoje os teus problemas. Entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que aflige a tua alma. Confia no Senhor. E Deus agirá. Então nós vemos que a palavra de Jesus pra aquela mulher não chore. Única pessoa que pode falar não chore é Jesus. Porque ele pode falar não chore, mas ele vai agir. Ele vai fazer um milagre. Porque hoje as pessoas querem nos consolar, mas não pode fazer nada. As pessoas são impotentes. Mas Jesus, ele é o autor da vida. Ele é aquele que dá a última palavra. Agindo o Senhor, quem impedirá? Então nós vemos que Satanás ceifou o filho único daquela viúva. Para medicina não tem mais jeito. Morreu, acabou. Mas Jesus disse na sua palavra, Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Então hoje o Senhor fala pra mim, pra você. Não chores. Não te espantes diante dos problemas. Não fique desesperado. Há solução. Jesus é a solução. Jesus é o caminho. É a verdade e a vida. Ninguém vai ir ao pai se não for por Jesus. E agora Jesus se dirige àquele que estava morto. E Jesus dá a ordem de comando. Jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Jesus libera a palavra, a palavra não volta vazia. A palavra é tão poderosa que a morte não pode impedir a palavra de Deus. Então quero dizer pra você algo muito maravilhoso. Que você ore as promessas de Deus. Invoque as promessas de Deus. Porque a Bíblia fala em Isaías 55, 11. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Segundo Coríntios 1, 20. Em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim, nelas você tem o amém. Saiba que Deus vela pra cumprir a sua palavra. Então não fique aí chorando diante do problema. Não espere pelas pessoas. Dá a ordem de comando. Libera a palavra de vitória. Confessa as promessas de Deus. Se aproprie das promessas de Deus. Mateus 18, 18. O que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir na terra é proibido nos céus. A Bíblia fala em Lucas 1, 37. Para Deus não haverá impossível. Em todas as suas promessas. A Bíblia também diz que Deus não é homem pra que minta. Nem é o filho do homem pra que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Então a palavra do Senhor pra mim e pra você. Libera a palavra de Deus diante do problema. Confessa as promessas de Deus. Até que Deus cumpra o seu propósito. Até que o milagre aconteça. Mas não esmoreça. Não se intimide diante da pressão. Que você creia somente. Porque o que significa a fé. Hebreus 11, verso 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. A fé tem base a palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então comece a orar pela fé. A restauração do teu casamento. A cura da tua enfermidade. Ore pela salvação dos teus filhos. Ore pelo teu trabalho. Se você está desempregado, profetiza a porta de emprego. Seja específico na oração. Ore com insistência. E creia somente. E tu verás a glória de Deus. Porque Deus honra a fé. A fé honra a Deus. Então entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você entenda que o plano do diabo é enterrar os teus sonhos. Enterrar os teus bens. Enterrar os teus filhos. Enterrar os teus sonhos. Mas Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Que você aceite essa mensagem. Aplique para a sua vida. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, sempre. E ele te deu a autoridade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Você tem o Espírito Santo de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus quer agir. Mas ele vai agir se haver fé no teu coração. Então que você haja, seja proativo. Vá em frente. Profetiza a palavra de Deus. E creia que Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. E nós vemos aqui na Bíblia que Jesus restituiu aquele que estava morto para a viúva. E toda a multidão reconheceu que Jesus era o Messias. E a sua ramaxia, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O autor da vida. Então creia que Jesus, ele tem um milagre para você hoje. Então clame ao Senhor. Não esmoreça. Não se entregue diante da situação adversa. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar por vocês, meus queridos irmãos. Pai, eu quero orar por todos que estão passando por momentos difíceis, Pai. Momento, Senhor, de abalo econômico, abalo emocional, sentimental. Ou estão passando por um momento de turbulência no casamento. Ou problema com os filhos. Pai, que o Senhor venha fazer uma obra de espanto, Pai. Que os teus filhinhos orem sem cessar. Clamando por livramento. Clamando pelo socorro divino. Clamando para que Deus venha intervir, Pai. De uma forma sobrenatural, Pai. Fechando a cova. Ó Deus, impedindo as obras do diabo. Desfazendo as obras do diabo, Pai. Ó Deus, que hoje o Senhor venha, Senhor. Escrever uma nova história, Senhor. Que haja restituição do casamento. Que haja restituição do emprego. Restituição dessa causa na justiça. Restituição, Senhor. Onde o diabo estava assolando. Restitua, Pai. Abre as portas. Abre os caminhos, Pai. Que o Senhor traga avivamento espiritual nesses lares, Pai. Que o Senhor, ó Deus, aviva as famílias. Que as famílias se reúnem para orar. Para ler a Bíblia. Para louvar a Deus, Pai. Que o Senhor traga a restauração dos lares. Que haja amor. Que haja perdão. Ó Pai, eu declaro hoje o milagre de Deus. Cura os que estão doentes, Senhor. Abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Senhor, que seja resolvida essa causa na justiça, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos meus queridos seguidores. Membro desse canal, Pai. A todos que me acompanham, Pai. Eu abençoo a todos aqueles que estão entrando nesse canal pela primeira vez. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e a sua família. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas esta mensagem. E eu peço também para você, se você não me segue, eu ficarei muito honrado de ter você como meu seguidor, a minha seguidora. Coloque seus pedidos nesse chat que estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai. A paz do Senhor.